Vitor aqui de boa, sentadinho esperando aqui a vez. Então pessoal, estava comentando com o Vitor aqui agora, olha só como que é o nosso mundo. O carro fica velho, é a hora que ele vai virar uma família, uma mulher com quatro filhos. Se você tem uma mulher aí, e é casada, e tem seus quatro filhos, quer deixar bem claro que são os seus ouros, é os ouros que você tem, é seus filhos e sua família. Mas pode considerar ouro mesmo, porque carro, meu amigo, depois que fica velho, é muito pior do que você tiver uma esposa com quatro filhos, que pelo menos é os seus ouros. Beleza? É só problema e dor de cabeça. Então você aí que vai comprar um carro importado, bonitão, que já está ficando velho, prepara, você não vai fazer para poder botar dinheiro nele. Você não vai fazer para poder gastar com ele, beleza? Então é isso aí, vou dar umas dicas para vocês aí, de como faz o seu carro gastar menos combustível. Porque, vamos começar pelo menos pelo combustível, que é um abuso no nosso país, esse combustível vale cinco reais. Primeiro que o nosso dinheiro está virando casca de banana, né? O nosso dinheiro acabou, o valor, que eu não sei o que esse povo arruma. Mas, vamos lá. Você chega no posto de gasolina e coloca 50 reais, não vale nada. Se você tem um carro velho V6 aí, que bebe gasolina para lá, prepara. Você vai ter duas famílias em casa, principalmente se for importado. Vou deixar uma dica para vocês aí, ó. Tem um carro velho desse aí, mas que está bonitão, filé. Se você quer, ó, leva na mecânica e manda verificar os freios, se você não está com freio aí pesado, tranquilo? Segurando as rodas do seu carro. Mais uma coisa. Verifica como que está o sensor, o regulador de pressão de gasolina do seu carro. Se essa porcaria desse regulador estiver vazando combustível para dentro do coletor e você não estiver vendo isso aí, seu carro gasta pra caramba. Seu carro fica bebendo igual o Zeca com a Godin, velho. Você vai botar gasolina, vai ficar mijando gasolina desse carro, olha lá, tranquilo? Então, verifica, ó, o seu regulador de pressão. Vê se os freios não estão pesando as suas rodas aí. Faz a manutenção nas pinças de freio. Outra coisa, faz limpeza de bico no seu carro, bota jogo de vela em jogo de carro. Você vai economizar pra caramba, porque carro velho é pior do que família grande, entendeu? Gasta dinheiro pra lá e nunca para de arrumar isso. E você ainda arruma, fica mal feito, não fica bem feito o serviço, porque tem que gastar um dinheirão danado. E é isso aí, ó, é uma dica que eu passo pra vocês aí, tranquilo? Passa pros seus amigos essas dicas aí, amigão. Vamos tentar ajudar nesse país aí, ó, entendeu? Entendeu? Inscreve o canal aí também. Pra tentar ajudar, né? Porque infelizmente tem que ajudar um ou o outro. O que que me faz? É um país que tudo é caro pra desgramar? A gasolina não vale nada e ainda é cara pra caramba. Você vai botar um almocinérico no seu carro e ela é 120 reais. Isso é uma vergonha. Um almocinérico não era pra passar de 15 reais o almocinérico. Você tá entendendo? Seja lá qual for. Nem tô falando do carro, nem sei qual que é o carro. Seja lá qual for. Seja lá qual for. Entendeu? Você vai colocar um jogo que vale o seu carro e 90 reais. Pelo amor de Deus, cara. Você que tem carro aí, ó, você tem que ganhar 10 salários mínimo. Beleza? Tô aqui com mentira não. Você tem que ganhar 10 salários mínimo pra conseguir manter o seu carro velho. Ó, pra você ver um negócio estranho. Você sabia que o carro velho, ele cai na mão do menos favorecido? Impressionante isso, né? O carro velho, ele era pra sair da mão do Rick e ir direto pro lixo. Picotar ele, né? Triturar ele pra virar novos carros, novas peças, entendeu? O carro não era pra sair e ir pra mão do menos favorecido, cara. Porque leva-lhe mecânico, é um preço absurdo pra poder consertar. As peças do Brasil é um abuso o valor das peças do nosso país. Então, ó, deixa um alerta pra você aí, faz uma manutençãozinha no seu carro. Leva numa oficina qualquer da sua cidade aí. Mecânico, bom. E fala assim, ó, olha pra mim o regulador de pressão do meu carro. Tem uns que vai dentro do TAM, outros vai na flauta onde liga os bicos. Se esse regulador de pressão furar o diafragma e começar a ir óleo pela mangueirinha e, desculpa, ir gasolina pela mangueirinha, seu carro vai ficar gastando uma quantidade de gasolina aí desnecessária e ainda atrapalha o funcionamento das coisas da sujeção, viu? Porque não precisa essa gasolina que tá caindo no coletor. Então vê isso aí, ó. Vê as velas que tá muito desgastada. Vê também os cabos de vela se não tá perdendo a isca aí, beleza? Vê também os seus freios e as rodas não tão pesadas. Se as rodas do seu carro tiver pesada, rapaz, seu carro gasta gasolina pra lá e você fica doido sem saber o que que é. Aí sim, talvez você vá no mecânico e gasta dinheiro desnecessário, entendeu? Aí você gasta, gasta, resolve lá. Uma vez a sua roda tá presa e não tem doido lá. Outra coisa, verifique se o seu freio de mão não levou no mecânico e ele regulou o freio de mão demais. Faz-se ter as rodas traseiras também e você gasta gasolina pra lá também. Tranquilo? Mas é isso aí, ó. Tô tentando ajudar aqui. Não repara o vídeo não, que é sim mesmo. É tentar ajudar de qualquer forma, beleza? Fica na paz, Deus abençoe, compartilha o vídeo aí, inscreve no canal aí. É isso aí. Vamos tentar ajudar. Amém. Amém.